Será que a China vai liberar cupom de frete grátis no 2 do 2? É o que a gente vai descobrir nesse vídeo. Bora lá! Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No mês de janeiro, a China liberou cupom de frete grátis para as compras acima de R$20, mas a promoção não aconteceu no 1 do 1. Mas será que a China vai liberar cupom de frete grátis no 2 do 2? A gente vai descobrir, mas antes da gente continuar esse vídeo, se você ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve agora mesmo. Toda semana tem muito vídeo de compra, dicas de cupom de desconto, cupom de frete grátis. Então se inscreve para você não perder nenhum vídeo. A China liberou um pequeno calendário na plataforma com as promoções que vão acontecer nesse mês de janeiro e no comecinho de fevereiro. Bora lá que eu vou mostrar para vocês. Estou aqui no aplicativo da China e aqui em cima, pessoal, vai ficar passando vários banners. Vocês vão clicar nesse banner aqui. Calendário de carnaval 2024. Bom, eu estou gravando esse vídeo para vocês no dia 21 de janeiro, tá? E amanhã começa outra promoção, tá? Essa promoção que está acontecendo agora, ela começou no dia 15 de janeiro às 5 da manhã e ela vai se estender até amanhã, dia 22, às 5 horas da manhã, tá? A partir das 5 horas já vai começar outra promoção. Ó, até 85% off, 100% do 2, ó. Hoje, dia 21, amanhã esse vídeo vai para o ar, tá? No dia 22. Às 5 horas da manhã começa a promoção, até 85% off e tem também cheio em 2 do 2. Como se fosse meio que um aquecimento para a promoção do 2 do 2. E a promoção que vai começar amanhã, no caso no dia 22, ela vai se estender até o dia 29. 5 horas da manhã, se eu não me engano aqui é dia 29 porque está bem pequenininho. Até às 5 da manhã. E já no dia 29 de janeiro, a partir das 5 horas da manhã, os produtos vão ficar com até 85% de desconto. Vai acontecer a promoção cheio em 2 do 2 e a promoção de verão. Sim, e essa promoção vai durar até o dia 5 de fevereiro às 5 da manhã. E a partir do dia 5 de fevereiro às 5 horas da manhã, eles ainda não liberaram o que vai acontecer, qual é a promoção que vai acontecer. Mas assim que surgir novas novidades, eu trago um vídeo aqui bem certinho para vocês, beleza? E a resposta é que muito provavelmente sim, tá? Pois vai acontecer promoção no 2 do 2 e muito provavelmente vai ter sim cupons de frete grátis. Aurora, qual será o valor mínimo de compra do frete grátis? Bom, como já faz bastante tempo que a Shein não libera cupom de frete grátis sem valor mínimo, se isso não acontecer no 2 do 2, muito provavelmente eles vão liberar cupom de frete grátis para as compras acima de 10 ou de 20 reais. Eu espero muito que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, espero ter informado vocês da melhor forma possível, se mesmo assim ficou alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou fazer o possível para responder todos vocês. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!